E aí galera, beleza? Hoje eu vou estar mostrando a vocês como tá pegando o Deku ou Midoriya One for All 100% aí no Sakura Stand Então se tu tá afim de fazer e pegar ele Pode estar vendo o vídeo aí que vai estar ajudando, não se esquece do like e bora lá Primeira coisa que você vai ter que fazer é achar o All for One Sim, eu falo muito errado em inglês, mas tudo bem E pode spawnar a cada 5 minutos tendo 8% de chance Ou seja, 1 de 8, eu acho, 1 de 12, não lembro muito bem Mas pra você falar com ele, você precisa de Masteria 3 Então tem que upar, tem que matar boys, farmar, etc E aí falando com ele, você consegue o All for All Stage 1 E falando com ele, ele vai te dar o All for All Stage 1 E isso aí vai ser muito importante pra você tá evoluindo ele até o final Basicamente essa spec não tem nenhum ataque E pra evoluir ela, você vai tá apertando o G E pra evoluir ele é bem simples Você vai ter que ter duas pessoas, ou seja, você e mais um amigo E um vai ter que ficar evoluindo o One for All um do outro Ou seja, eu chego no meu amigo, aperto o G E quando eu uso nele, vai evoluir o One for All dele pro estágio 2 Ou seja, vai evoluindo, vai agrupando Ou seja, o 1 mais um vai pro 2, aí precisa do estágio 2 pra evoluir o estágio 2 Você vai evoluir um estágio no seu One for All E você vai fazendo isso, vai chamando a galera ali, vai derrotando, etc Quando chegar no estágio 9 Você tem que combinar os botões, etc E pra ativar tudo, você aperta o Z G G Fui! Vai, olha! Sumássé! Sumássé! Ahahahah, tudo bem? Você é... Isso, você é... Ahahahah, tudo bem? Você é tudo bem? Você é... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL